De dois, dava pra ir mais gente. É, ó, nesse outro lado aqui, ó. Mais uma solução. Eu só quero que fecha a porta. Depois eu fico sossegado. Peraí, pessoal, você acordou e não fecha? Eu acho que tem aí. Fecha tudo, não deixa nenhum pernacinho aberto. Aí. E pra caralho? A gente não, a gente vai ter que sair. Enquanto ele tá devagarzinho, assim. Mas eu tô falando, ó, Jesus. Dá-me forças. Meu Deus. Aqui no meu braço. Ai, que legal. Ai, esse dá menos medo que o de aparecido. De aparecida, ele não sobe antes, igual ele fez aqui, que ele subiu um pedacinho. É, mas ele vai bem demagadou. Lá não, lá ele ia reto. Ele vai estar no poste. Se Deus quiser, não. Vai tentar funcionar. Não, é o ventinho que tá, tá. Tá vendo esse barulhinho? Ai, que legal. Tá vendo esse barulhinho que fez agora? Não. De aparecida fazia três vezes mais alto. E cada negocinho tinha ali. Meio sensuoso mesmo. É, disse que tem freio, o menino falou assim, Ah, você vai na frente que tem freio. Que bom, né? Não, não, é o ventinho. É, eu vou ver o ventinho. É, eu vou ver o ventinho. É, eu vou ver o ventinho. Ah, pode ser de sentiú, vai vir. Sim, vai vir, vai vir. A ideia de chegar lá e descer lá pra praia, nós vamos descer lá na praia só, né? É. Acho que pra descer... Aí com o mesmo ingresso a gente volta. A gente não vai precisar passar pela roleta de novo. Vai ter um negócio já direto pra entrar no... Ah, já, ok. Quem comprou daqui vende lá pra cá, daí vem pra passar. Vai bater, olha esse eucalipto que é o tamo. Que altura! Manda do céu. De bater, menina do céu. Parece que vai bater, né? Não posso. Vem ali, agora ele vai retinho assim, olha lá, ó. Ele está descendo. Agora eu espero. Acho que melhor ele pra trás que eu tô ficando, né? Na vinda eu vou vir, na verdade. Ah, agora ele vai quieto, bora o elevador. Deixa eu sentir até um infarto aqui. Dá medo. Olha lá, olha lá. Olha aí, meu Deus. Olha lá, pro outro lado, ó. Olha pro outro lado, assim, ó. Ah, não. Ó, na frente não tem nada, só tem árvore. É, não precisa nem olhar pra frente. Dá mais medo de olhar pra frente do que pra trás. Olha pro outro lado, hein? Próxima... Próxima vez vai. A gente podia ter pegado aqui, né? É, que daí é melhor, né? Porque aqui a gente só vai ver mato. É, ó. Teve problema pra trás. Acabou pra gente agora já sai. É. Na volta nós vem assim de frente. É, na volta a gente senta aqui, ó. Mas é muito lindo, né? A mesma coisa de andar de helicóptero. O helicóptero não é... Bom, esse helicóptero é bom porque ele roda a cidade. Você vai ver mais espaço, né? O helicóptero não é rápido. Não dá mesmo. E aí, é devagar pra você aproveitar, né? É, né? Você vai ver se... Ai, não chegou lá no topo ainda? Tá mais devagar aqui do que ali até chegar ali. Tá chegando já. Será que pra ir lá pra... A hora dele a gente precisa descer ou não? Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que ele vai direto. Como assim? Descer desse? É, tem que descer agora. Tem que descer? Tem outro bondinho pra descer. Ué? Ó lá, ó. Desce aqui agora já, ó. Ah, tá. Ele não vai direto. Tem que descer. Tem que pegar o outro pra descer. Já tem que descer. É, tem outro bondinho lá na frente. Pra descer lá pra arranjar. A gente pega na frente agora. É onde nós tá. É. Porque agora a gente vai ver descida, né? Ela vai fazer, ó. Ai, tamo vivo! Tchau, tchau. Tchau, tchau.